Queigo Otto, Sosso Maldane, Ligo Portela, um minuto para a Janésia Capiberibes. Senhor Presidente, o Partido Socialista Brasileiro comemorou 70 anos e realizou na última semana o seminário Desafios da Esquerda Democrática no Brasil e no mundo. Socialistas de todo o Brasil e de partidos de esquerda, homenageamos Miguel Arraes, falecido há 12 anos em 13 de agosto, com quem eu e o senador Capi trabalhamos em Pernambuco, na volta do exílio. E Eduardo Campos, que completaria 52 anos, dia 10 passado, futuro presidente do Brasil, ceifado tragicamente. A iniciativa do presidente Carlos Siqueira e da Fundação João Mangabeira Renato Casagrande mostra o PSB pronto para devolver o Brasil ao caminho da democracia, do socialismo, da liberdade e da justiça social. Peço a divulgação, senhor presidente, na voz do Brasil. Muito obrigada. Deferido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.